O mundo animal selvagem é repleto de momentos que desafiam seus animais. A sobrevivência nas savanas africanas é algo constante para os grandes predadores. Os leões que vivem nessas reservas precisam acordar cedo em busca de comida. Nada vem de graça e quando vem, logo logo o dono aparece. Esse leão provou que não pode mexer na caça de outro predador. A rivalidade é outro desafio a se combatir, mas nem sempre é algo fácil. Afinal, todos querem se sair bem. Não adianta apenas o leão rugir. Ele precisa se impor para ter direito em territórios melhores de caça. São vigiados 24 horas por dia pelos seus oponentes, esperando ele cometer um erro. Os búfalos odeiam os leões. Isso porque os leões vivem querendo predá-los. Aqui mesmo no canal, tem vários vídeos de leões comendo búfalos. Confira depois. Para se dar bem, o leão precisa de apoio, senão vai com certeza se dar mal. Os búfalos não perdoam o leão se ele errar no bote. E esse leão cometeu um grande erro ao se aproximar desse búfalo. Logo, uma manada de integrantes chegam e acertam em cheio o leão que padece ali. O leão tenta se sair, mas não consegue. E sai muito ferido dessa vez. E sai muito ferido dessa vez.